Durotan vs. Smith, cola pra cá! É o Bob aí, o Bob e o Bob. Cadê o Smith? Tô aqui, Satissa. Salve, Smith! E aí, Smith? Satisfação, colo mais uma vez. Ó, galera, olha essa fotinha do Durotan. Ó, olha essa fotinha do Durotan. Agora, Durotan, solta a voz. Fala, salve, galera do Brasil. Salve, galera do Brasil. Você consegue imaginar um cara com essa voz, com essa fotinha aí, ó, da esquerda, de Goiás aí? Que porra é essa, mano? Mas é isso, cara ou coroa, Durotan? Pô, tem alguém com o retorno aí, hein? Esse retorno aí tá mandado. E aí, cara ou coroa, Durotan? Cara. Deu, cara. Deu, cara, Durotan, escolhe. Eu começo. Aí, ó. Aí, sim, hein? Durotan chamou a resposta. Ó, Smith e Durotan já são MCs que já frequentam aqui a batalha, já foram campeões várias vezes das seletivas. E uma boa sorte aos dois. DJ do França. Satisfação, Durotan. Chega com nós, papai. Satisfação, Durotan. Bora arrasar. Bora. Boa batalha pra vocês, família. Vou pra cima, geral. Geral, geral. Ó. Ai, que isso, DJ. Dá um soco pra derrombar. Vem. Na última BDA eu perdi, fui derrotado. Só que o karma veio com meus pés na porta. Vou para uma máquina do tempo e hoje eu te mando pro mesmo lugar onde Judas bateu as botas. Yaya, Yaya. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. É que o Judas bateu as botas, mas não tem problema, porque você sabe que você já tá na minha mina. Já quem é bota pode me chamar até de gato. Eu acredito que o Judas te mata um em sete vidas. Ei, ei. Sabe que eu vou te matando aqui? Porque o Zegul fusionado com o Matibu, fusionado com o Goku. No caso você fala de gato de botas, que são a batalha de esgrima e onde estou mortando a Excalibu. É, você tem a Excalibu, tudo bem, mas em cima do agora que você tá chorindo com o meu coração, você tem a Excalibu porque você sabe da história, mas você sabe muito bem que não é você que tirou ela do chão. Sim. Ei, ei. Sim, tirar ela do chão seria como os quatro elementos. Por isso a rima é louca. Eu vou fundir fogo com terra. E depois disso, lava sua boca. É, não fez sentido você mandar essa rima, mas não tem problema, por isso agora eu faço o meu fim. Eu vou conseguir ganhar falar de meu conhecimento. que hoje eu tô fundindo e me torno o melhor em cima. Sabi que não tá no Max, e mando, você não vai captar. Sabi por que você não tá no Max, seu conhecimento não é de livros, é no máximo de Calmax. É, Calmax, mas calma, né, mano, que eu vou rimando agora, você sabe, pasta, mano, que você fez isso feio. Na verdade, tio, você é até um carro, no farol que é de sangue, eu paro o farol vermelho. Smith, por favor, irmão, fala mais perto do celular, mano, fala mais perto do mic, sua voz... Não deu pra ouvir? Então, sua voz acaba ficando um pouco distante, um pouco ecoada, velho. Se você puder falar mais perto do mic... Sim, tranquilo. Fica mais auditível, tá ligado? Tranquilo, tranquilo. Mas deu pra ouvir? Deu, deu sim. Votação na tela. Ó, clipe, parou um momento aqui, ó. Lava sua boca. O cara fundi terra com ferro. O que você tem a dizer sobre isso aí, Jó? Construção, ele se tornou melhor MC. A resposta dele. Ele falou que ele fundiu terra com ferro pra lavar a boca. Aí, com o ferro fundido, ele se tornou melhor MC. Foi isso mesmo? Que brisa forte, né, mano? É fogo com terra e depois lava sua boca, entende? Terra com fogo lava, em geral. Ah, ó, cadilho. Larva sua boca. Olha que louco, mano. Agora que eu entendi, né? Da hora. 1 a 0 e 20. Por isso que ele falou que ele ficou fundido, que ele se tornou melhor MC, que ele se fundiu a larva. Olha a galera do chat. Ah, QI777. Tá em outro patamar. Ninguém conseguiu entender, mano. É nível... Rima de outro nível, né? Smith, terminou com essa. Vai que vai. Aí, ó. Assim, ó. Assim, ó. Ó, deixa eu puxar o dedo agora, ó. Puxa aí. Ei. É, batalha, bate e volta, um ataque ou tu responde na plateia, que é o quê? Sangue. Batalha, bate e volta, um ataque ou tu responde na plateia, que é o quê? Sangue. Sangue. Ô, 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 vem. É que se acontecer aqui é sangue, então isso vai ter? O que você pode fingir o que você segue com o underground? Porque é tipo um grande coragem. O que eu sou limitado são então onde você já lava a alma. Sabe que aqui esse é o conceito. Por isso que rimando, você não tem respeito. No caso é sangue, você seria como um vampiro. Então se prepara, a estaca vai no seu peito. A estaca vai no meu peito, mas não tem problema, porque você sabe que eu não me acho. A estaca tá no meu peito, não carrega o meu S. O meu microfone é de ouro, só um mediato. Sabem que rimando, cê é freguês. Rimando, cê perde a vez. Você fala de S, eu seria como a letra L. Porque esse é o movimento de um cavalo no xadrez. É, você é o cavalo, mas não tem problema, porque agora cê sabe que S é a disciplina. A Ayrton Senna morreu em um S. Eu vou provar que a curva não é o destino da minha vida. Sim, realmente ele morreu numa curva. Rimando aqui, é tipo aldeia. Ele morreu numa curva, só que as pedras do seu caminho pra mim são grão de areia. É, grão de areia fala isso pro Golias que quase foi morrer para o Davi. Eu vou chegando aqui, porque eu tô assim no Davi. Ele também se afeta, mas ele me sentiu por fim. É como o Golias, rimando aqui, você está contra a Sata. Rimando, você não capta, porque é como o Golias. Eu estou matando gigantes, me sinto como um ataque no Titan. Eita, eu tô matando. Cê é louco, tio. Vamos que vamos, mano. Vai que é bravo, filho. Vai que vai. Smith atacou. Massimo respeito aí, parabéns. Durou, até respondeu. Mano, desculpa aí, eu dei uma risada, Feijó. Eu dei uma risada no meio da rima, eu não podia atrapalhar os MCs. Porque eu vi um comentário ali, mano, o cara falou assim, parece que o cara tem a voz do Satanás. O comentário da galera é muito besta, mano. Votação na tela. Eu viajo aqui também, velho, os comentários dessa galera, velho. São bobo demais, velho. Orochinho. Chamaram o moleque aqui. Gente, você que tá aí, ó, na tela principal da Twitch, coloca na ferramenta de busca Batalha da Aldeia. Clica aqui, entra na nossa live, segue nós e participa do chat. Olha a votação. Temos aqui mais de 4.600 pessoas. E tem pouquíssimas pessoas participando da votação, velho. Vamos participar, gente. Chega com nós. Terceiro round na casa. Durotan levou pro terceiro. É isso. Cara, o coroa agora, meu mano, o Smith. Coroa. Deu, cara. Perfeito. Grande Smith, começa aí. É isso. Ó, uma informação importante. Não precisa colocar o nosso nome na ferramenta de busca. Se você tá assistindo nós pela tela principal, o nosso nome tá aí do lado. É só clicar aí em cima do nosso nome. Vem aqui, acessa nós. Bora que bora! Então, quem começa? Eu, o Smith. Boa sorte, Smith. Boa sorte, Zirotan. E o que vocês querem ver? DogER! Nossa, moleque! Mata a cigarro, crack! Mata a cigarro, crack! Mata a cigarro, crack! Hey! Hey! E aí, e aí, e aí. E aí, e aí. E aí, e aí. E aí. E aí 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 E aí